Comecei no Guarani, depois fui contratado pelo São Paulo, ainda na categoria de base, depois subi para o profissional, fui para o Mônaco, onde começou a minha trajetória no futebol europeu, no total eu fiquei quatro anos, quatro anos e meio lá na Europa, tive alguns empréstimos, fui muito feliz, foi uma experiência muito bacana, construí minha família, depois tive o convite para voltar para o Brasil, em 2020, aceitei, voltei para o Brasil para o Internacional, fui feliz e agora estou aqui, estou feliz, estou bem, estou 100% e minha família toda está feliz, então acho que isso é importante. Como característica, acho que eu jogo no meio de campo e quase todas as posições do meio de campo eu posso fazer, gosto de arriscar de fora da área, chute, tenho alguns passes importantes, citar sim alguns passes, e muito trabalho, uma das características é trabalhar e melhorar a cada dia também. A melhor possível, a expectativa minha e da diretoria, de toda a minha família, é a melhor possível. Aqui é um grande clube, a estrutura é boa, o clube fornece tudo, então assim, a expectativa é fazer um resto de campeonato muito bem e seguir aí, se Deus quiser, crescendo cada vez mais. E aí, torcedor Coxa Branca, beleza? Aqui é o Bosquilha, mandando um recado para vocês aí que não vai faltar entrega, não vai faltar determinação, aqui eu sou um torcedor em campo e tamo junto, vamos pra cima, vamos erguer isso aí, é nóis. Seja sócio, o Coxa tá chamando. O Coxa tá chamando. Seja sócio.